23 anos de idade, 1,95 metros, 56,4 metros, do Pazerão Família Pitino, Família Pitino vem de Catarabazinho, Agapá Brasil, Chaneuço, Machado de Souza, Caçula, do Agapá Vermelho, ele tem 23 anos de idade, 1,56 metros, 54,200 metros, de Agapá, Agapá Brasil, a equipe Lion, Cadentos, e cobre ainda bem demais, Leonardo Ferreira de Lima, Martinho! Prepararam? Prepararam? Arranca! Nossa, Suzão também aปrafeita, Deus, não souberambenLO! Arranca! Veja em relação a essas chor Carros Internet! Estrela! Estrela! Aplausos 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 Aos 10 minutos e 30 e 2 segundos, ele finalizou a polêmica prata, dele, chanilson, caçula, caçula, que não está no Brasil.